A CIDADE NO BRASIL Eu cheguei a pedir desculpa pro Blob Pelo jeito que eu tô no vestiário no intervalo do 3 Pô, você tá maluco se vai ser expulso Cara, eu não vou ser expulso Só que ninguém vai demorar na minha cara Eu queria cascar a alfonica Meu sonho é cascar a alfonica O presidente chorando lá no vestiário Eu tô chegando Que não gastou todo o dinheiro Que eu tinha pra não cair E tava ali na semana final E eu vou deixar passar O vestiário as cartas tão assim Entendeu? Pode tirar a bolinha Tô tranquilo Vou voltar lá e não vou ser expulso Tchau 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 O pessoal jogou o Bará, jogou o Bará no infantil e o treinador achava síguia que agora o Bará viu. E esse mesmo pessoal, um ano depois, falou assim, vamos fazer um teste do Fani. Foi muito bom. Saindo lá, eu vou lá e jogo síguia, aí você quando viu síguia, vou mandar leve. Não sei se vocês gostaram. Uma impressão que eu me parei. Ainda vamos lá, uma barba de porra já. Tem um cara aqui com a cabeça de arco. Ele é o C2, cara. Foi só isso aqui, então deixa a cabeça de arco. Porque eu fiz a vida. Comecei passando o teste. Fiquei todo mundo passando o teste. Fiquei o que lá é muito bom no Fani. Quem é o treinador do infantil ali, se vocês conhecem algum. assim eu tinha cheio. Já. Aqui vem aIR. Um balão, tem jogo jovem tudo. . Mas nessa era a família. Eu ganhei um shotsinho de 20 de julho. No último ano de 20 de julho eu já tava no torno do expansion. Comecei a jogar na fórmula adulta, o que me lançou na régua foi o Marinho, que é o treinador do Zauro agora. Foi no ano passado, com a minha escada. Todos com o momento na fórmula do fórmula. É, o Corinthians é o problema, né? Você não tem noção do que era o Flamengo. Hoje, o Jornal Flamengo é o mais tranquilo. Na minha época, a torcida entrar no vestiário pra te pegar, né? Se você não trancasse a porta, você perdesse o jogo, era no prazo que você resolvia. Então, pelo que você falou, na cobrança, que esse time, o meta campeão é o Rio. Ah! Viu? Toda a supermanha jogou na fórmula. Já em março, vai pro posto. O Cavalo. E o Rio. Laguna. Jax. E o Rio. E o Pedro. E o Caval, que era pra Laguna. E esse é um time desse. E você vem lá, o Pedro campeão jogando o dia, e você não sabe o que a gente vai pegar o tempo. Mas que às vezes eu tô atingindo no tempo. É um ponto que eu arrepio, cara. Ele é alto baixo. É um ponto que eu arrepio. Eu vou puxar o próprio pequeno, eu vou puxar o maior. Eu acho que é o presidente. Ele é muito velho. Deixa o Capitão. É ótimo! Deixa o Palmas. E depois ali você... Ninguém vai ir para a formativa, né? Você vai ir alto e baixo, né? Mas não tinha uma onda. Quando você faz uma onda, fica assim... Não precisa... Só não pedindo... Começamos o mal das pernas e saímos para o quadragular de rebaixamento. Saia um e ir direto para o final. No quadragular final. No ar, no vc, nós saímos... Ganhamos todas as partidas e foram assaltar. Não lembro quem era quando o lugar era na final. No combate, acabou, não sei o que é. Eu lembro que o jogador estava de Leandro. E esse Leandro é uma história fantástica. Esse Leandro é um comissione. O Leandro sentiu aqui mais... Mais literano, né? Pô, precisa dar um domínio, né? Que a qualidade, que fizesse, acontecesse. E o que esse rapaz veio no jogo do Caponrasa, né? Foi sempre trocado em perna. Era eu que eleva já. Daí vencimento. Daí entrou no Caponrasa e... Fazer o aquecimento, né? Começa o aquecimento. O que ele não tinha por ele na sua. Não tinha por ele na sua. Ele era assim. Ele falou assim. E o Leandro falou assim. E o Rogério, você cai que vai subir? Ele tá pulando. Ele falou que ele disse que eu não como. E o foco outro pra você. E esse menino e o Hira... Desculpe... Tem uns relatinho na final, é isso? E esses caras que saíram. E com um jogo que você... A gente saiu do Fani pra jogar no combate. O combate com um empate era campeão. Um empate. Um empate, pô. Naquela época, nem um time. Um flop. Qualidade fantástica. Um empate, cara. Um jogo de festa. Te deixando os caras lá no tempo. Três, amores. Tão estrelas. E a férias chomeca. Não tem certeza. Daqui eu tenho aí na final, em 2000. E tem um portão principal. Não foi ali. Porque a gente passava carro ali. E o portão ali atrás. Aquela cancha, né? O combate chegou ali. Fabe assim. Ah, paga um portão pra nós. Lá atrás. Pra gente entrar, né? Foda. Três mil pessoas. Eu falei. Não, vocês vão andar por aqui. E antes, ali me já perdi, né? Eu tenho 3 mil pessoas, né? Estou jantando de família. Eu estou perdendo. Eu não conto, dois a dois. E eu vou apontar. É marcado. Esse time, tudo foi apontado, né? Toda época, eu era um pouquinho mais periê. Tinha o Corrido no Cabellinho. O César tinha, era um quase novo, tinha que ter um pique. E aí tinha o Pelé. Tinha um jogador. O que o Portão desse título, que não tem um treino. O que eu aposto no cara, foi o Ed. O Ed é o cara apontado. Céria, o Pedro Estranho, o Pedro Milagro. O cara tinha ganho um monte de título, cara. O cara esqueci, cara. Era a vez, né? Esqueci, cara. E caiu na família. Eu consegui ver os caras em 0,5. O outro, o cara fazia bom, com a cabeça, com a cabeça. Tinha ele, o Pelé, com a base boa atrás, né? E a gente tinha um monte de coca. Aqueles meninos deram cara. Só nunca abriendo um braço. A nossa grande preocupação não é qual a qualidade deles. E se fosse aguentar o treino. Entendeu? E qualidades deste time, não é só. A pergunta é, e a esposa, a gente queria saber, vai ser, será que eles vão dar conta? Deixa eu falar pra vocês. A gente jogar, mais 60 jogos. Aí ganhava, né? Tem dinheiro. Mas tem tempo. Se vocês ganhavam, eles ficavam do nosso atacado, não. São pensado. E eu não ia jargon, não. Mas tem que ganhar pra fazer o campeão. E eu não ia cruzar. Eu acho que o campeão, não é ruim. E eu pus ele, como meu irmão, não sei. E eu fui campeão do Minas Gerais E voltando lá nessa cidade para o governo Ninguém tinha feito isso Lá eu cheguei no Flamengo Eu tinha uma traca O que foi o mais marcado Por um time muito bom Era quando eu sonhei uns 50 anos de Flamengo Eu fui campeão dos 50 anos de Flamengo Eu acho que é rico É muito ansioso Eu não sabia quem era O que que ajudou a fundar Eu sabia que um governo E eu totalmente analisava Cara, se eu não me engano, eu tava no chão, eu tava no chão, o time cara, não era ruim cara, não era ruim, eu não ganhava, eu não pagava muito dinheiro, cara, não sei o que eu tinha. Eu não ganhava, cara, não é possível, cara, não é? Eu olhava, pô, eu olhava no banco, cara, você sabe, eu olhava, o cara roubava um pouco, não vai, não vai. Mas por parte da nova diretoria, nem porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui assistir, foi em 2014, 2013, 2014, eu não queria subir, eu não queria subir, o vídeo como que é irônico. Porra, na verdade, você é um time piazado, você é um time piazado, você é um time piazado, a gente não queria subir, eu não sei por que eu sou meu amigo, a gente não queria subir, por que eu não queria subir? Porque quando você tá na CNA, você tem que descer mais, a prioridade do faninho não era um time, a prioridade do faninho é o patrimônio. Hoje eu é um patrimônio, então, direi que pagam lá pros caras jogarem, é, uma fecha de pagode, o que que acontece? O Zucar, a direitura, fala assim, ó, Zucar, como que eu vou me botar um time? Botar um time pra pagar 200 reais pra você, por mim. E a minha tia, trabalha o dia inteiro fora de unha, não. Meu irmão, tá no bar, tá pegando esse vídeo, unha, não. E falando que é tal, a Rússia, ela se não é fechinha, unha, não. É justo. Então, agora você, essa caída do faninho aí foi ótimo, cara. Foi ótimo. A parte, o faninho tava, um bicho, cara. Você tenta centralizar tudo no teu time. E o que você acha que é bom e paga pra jogar no time, você usa divisão super urbana pra não reforçar o seu time. Pô, com licença, meu irmão. Com licença, essa pessoa. Antigamente você tinha 10, tinha 8 pra ser campeão. Cara, sem, sem nebologia. 10, tinha 8 pra ser campeão, cara. Entendeu? Hoje você entra lá e fala, pô, não é, não tinha nada. Entendeu? Eu tenho muito amigo do coração, entendeu? Graças a Deus, o que que eu tinha que fazer? Graças a Deus. Infantil, pô, bom. É, eu tenho que gastar meio pouco. Lá, eu tenho muito jogador, jogador, amigo, melhor do coração, mas... Tem certas pessoas que são muito arrogantes. Aqui tem bom dinheiro, aqui melhor que cheguei, vamos ser campeão. Não vai, cara. Se engana. Você vê, quantos anos faz o filho que o senhor, ele ficou perto, né, campeão? Graças a Deus, tá com horrores, gente. Horrores. Não, esse dia de já com os 20, você seria o dia de decorar. Ah, eu... Você não consegue ganhar mais. Os caras até esses dias falam, é sério? Vai, os caras falam, é bom, é bom, é bom, é bom. O dia de agora é dia, eu tô com 40. É meu já, né? É meu, né? Então, eu conversei com o Bob. Ele falou, você acha que é importante? Que é o país, que é o formato? Me estranhei aí. Eu fiquei achei muito, eu não tava se fosse particular com ele mesmo, assim. É. Estranhei com o Turano. Eu tinha a cara aqui, mano. O nome eu cheguei aqui, olha. Tem uma filmadora que eu vi que não é girando ela. O que é vocês? É. É muito bom, hein? É. 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 A alegria de jogar e dedicação. E alegria do que está fazendo. É isso. E uma trilha sonora para a gente colocar aí. Porra! Aí eu me rio. Temos um Zeca Pagodinha. Eu não sei o nome da música. Dá uma paninha. Eu sempre grantei as mãos do céu. Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, como o que tenho vivo, de mansinho largo eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. Que aos campos e barrancos lá vou eu e sou feliz.